Eu já ouvi falar, qual que é mesmo? Deve ser uma porcaria, né? Ah, tudo bem. Porque eu... Não é das mais conhecidas? Xadrez já é tão difícil, o pessoal ainda quer jogar no nível hard. Quer jogar... Quer jogar umas porcarias que não fazem sentido algum. Já não é tão difícil esse tal de arredrez? Olha o Garfields aí. Olha o Garfields aí, rapaziada. Vamos defender o Garfields. O cara tá que tá querendo dar Garfields, né? Tá que tá que tá que tá. Pô, cidadão, você vai ficar só nesse truque mesmo? Mas não tem bicho com a G3 aqui. Não tem, né? Não tem. O cara vai ficar só na Samambaíse Futebol Clube aqui, né? Só na Samambaíse Futebol Clube. Pena que eu perdi o bicho de Casabranca, né? No meio dessa... Desse sistema varzeando aqui do cara, né? Vulgar... Vulgar Manafove. Deve ser brother do... Mamejarov, né? E aí, que... 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 Que tengo que hacer... Para que vuelvas comigo? Eu vou fazer uma fuga estrelada aqui. Já ouviram falar na fuga estrelada? Lhes apresento La Fuguita Estrelada Mas antes a gente vai preparar A gente vai preparar com calma La Fuguita Del Capivara Olha a fuga estrelada Como ela é bonita, né? Olha o arranjo desse cavalo Petro, se eu olharia isso Ia correr lágrimas De tristeza Dos olhos dele Ou será que de alegria? Ele tá cogitando eu jogar G5 Mas esses caras são peitudo, hein? O cara jogou G5 mesmo, tá? Cidadão, você tem rei, filho? Você é peitudo, hein, velho? Peito de aço Vai jogar 4 Eu fecho tudo E agora vou levar meu rei pra A5 Só pra provocar Só pra provocar Botar meu rei em A5 aí Não tem necessidade nenhuma De jogar meu rei em A5 Eu vou dobrar na coluna F Fechada também Só para provocar Beleza Agora vamos cuidar aqui do milharal E jogar rápido, né? Que eu quero ver como é que ele vai ganhar aqui Vou jogar rápido agora Agora acho que eu vou fazer um ataque de riso ali, não? Time to do Attack the Risa Tô achando que esse cara tá meio cravado, hein? Ih, caiu minha internet Caiu Tinha dado uma piscada aqui no meu chess.com Não, não cai a internet não Não tem chuva, não tem nada Só apenas o meu talento capivarístico Latente Espera aí Vamos tentar trocar esse bispo aí Que é o bispo É, por enquanto tá tudo suave na nave, né? Eu vou, eu tenho que tentar trocar esse bispo ali, né? Já que meu bispo não joga Ele tá me fazendo inveja aí com esse Esse bispo dele de casa preta aí, né? Mas depois que eu trocar, eu quero ver o que ele vai fazer O cara vai querer Ah, eu sabia Ele entregou essa lasanha Que uma impressão minha Ué O que é isso, filho? Você tá com Você tá com uma dama a menos Você sabe disso? Eu tô achando que você não sabe disso Você tem uma Dona Maria a menos Os caras não respeitam mais esse joguinho, né? Esse joguinho já foi muito mais respeitado que antes O cara tá só com uma dama a menos Fez um sacrifício nada a ver Vou levar meu rei E cobrar explicações capivarísticas dele aí Vamos trocar Eu falei que eu queria trocar esse bispo, né? Eu disse GG, né rapaz? GG, né? Olha Ah Entendi Vou entrar no milharal aí, né? Vamos adentrar no milho Pô Esse cara não abandona, velho Canseira, né, velho Vou tomar todos os seus piores Já que você não abandona Ah, ele vai abandonar agora Merece revanche? Merece, vai Tá bom Merece Só porque ele não sabe onde é o botão de abandonar Ele não quer jogar Eu tô chamando ele aí Pô, o cara tem que ter um limite aí E saber é a hora de abandonar, né? Partidinha meio xoxa Olá, se tinha bispo G3 Eu acho que depois de cavalo D1 Aí era GG Bispo G3 Depois de cavalo D1 Que horas foi cavalo D1? Aqui Não, mas peraí, peraí Bispo G3 Pionton G3 Dama G3 Dama G2 Não defende os dois bispos? A dama vai pra G2 E defende as duas coisas, não? Acho que não Não tem não Eu pensei na hora Ah, a torre tá no ar O cavalo Ah Então peraí, peraí Bispo G3 Então peão toma Dama toma Ah Ah, então tá Então tem razão Bispo G3 Se ele tomar aqui É, eu tenho bispo H2 E ganho, né? Ah, eu tinha bispo G3 Nossa, eu não vi Que a torre tá no ar Na minha cabeça Tá defendido O cavalo D1 foi horroroso, então Não, foi horroroso não, né? Foi único, né? Onde que ele tirava o cavalo? Ah Na verdade Ele teria esse intermediário Se ele não quer perder o peão, né? Bistão F6 Aí eu tomo Sei lá De cavalo E aí ele joga Cavalo D1 É Ah, tinha mesmo Que loucura Deixei passar Esqueci que as torres Estão desconectadas, né? Velho É Acontece, né? Acontece nas melhores famílias É Fazer o quê? E depois ficou tudo fechado, né? Provavelmente o cara Por incrível que pareça Mesmo estando fechado Ele deve tá melhor aqui Só que ele tinha que abrir É Corretamente Essa Essas linhas aí Porque o rei dele Talvez o mais prudente Pra ele Seria levar o rei Pra Tipo B2 Posicionar essas torres De alguma forma Produtiva Na coluna H e G E daí sim Abrir Ou até mesmo Jogar G6 E tentar asfixiar Igual o AlphaZero Faria aí Mas Eu acho que fechar Me facilita muito Eu acho que ele tem que entrar Ali no milharal Só que ele tinha que preparar, né? Aproveitando que eu não tenho nada pra fazer Parece o tema lá da partida Que eu até analisei no Chessflix É do Petrocian contra o Unziker Partida de 1960, né? Petrocian e Unziker Eu acho que é 1960 Deixa eu ver É 1960 Caramba Que orgulho da minha memória Será que eu acertei mesmo? Acertei Será que eu tô falando Da parte da certa? Porque eles já jogaram Mais de uma, né? Esse é assim Ah, é Petrocian e Unziker Em 1960 Tem mais ou menos Um tema desse Assim Eu analisei pro Chessflix Foi Antes de acabar o ano Foi a última live do ano Era um tema assim Que aí O plano ganhador É você tirar o rei da confusão É, na verdade Não é bem aqui não Porque No caso O rei preto Tá safe aqui, né? Mas o plano O plano Que dá pra tirar aqui É o seguinte Primeiro você esconde o rei E depois você abre a posição Ala do rei, né? Ele fez isso Sem preparar muito E o rei dele Tá ali, né? Tanto que Aliás Ele Fez isso Super equivocado, né? Porque agora Ele tá com um monte De coisa cravada ali E o rei dele Não tá totalmente Possivelmente Ele não deve tá Perdido não Mas Pera aí Fiz um negócio aqui Que Saiu game É, mas enfim Aí depois Aí depois o cara Perdeu a dama Nem eu sei onde Que ele perdeu a dama